Quem tem preguiça de conhecer gente nova? De conhecer, de ter aquele negócio, aquele início, tudo Quem nunca terminou e não gostou do que achou na rua Foi pra cama com alguém tão ruim de cama sem noção nenhuma Deus pega fraco daqueles que o corpo nem sua É nessas horas que vai dar saudade do erro O mal do solteiro erra nos beijos Sabendo que tem alguém do passado que faz direito Preguiça de conhecer gente nova De ter que ensinar o que o meu corpo gosta É por isso que ainda pego o meu ex Ele sabe esparar na UER que é ripinha na hora Oh, preguiça de conhecer gente nova De ter que ensinar o que o meu corpo gosta É por isso que ainda pego o meu ex Ele sabe esparar na UER que é ripinha na hora Oh, preguiça de conhecer gente nova Ah, 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 ah Oh, preguiça de conhecer gente nova Ah, ah, ah Jogue a mãozinha pra cima Palácio Fortaleza Simone e o Eri Assim, ó É nessa hora que vai dar saudade do erro O mal do solteiro erra nos beijos Sabendo que tem alguém do passado que faz direito Oh, preguiça de conhecer gente nova De ter que ensinar o que o meu corpo gosta É por isso que ainda pego o meu ex Ele sabe esparar na UER que é ripinha na hora Oh, preguiça de conhecer gente nova De ter que ensinar o que o meu corpo gosta É por isso que ainda pego o meu ex Ele sabe esparar na UER que é ripinha na hora Oh, preguiça de conhecer gente nova Ah, ah, ah Oh, preguiça de conhecer gente nova Ah, ah, ah